...próximo à tela, ali é o outro cajueiro, a parte normal, que está sendo precevado aí para comparar o crescimento dele com o maior, como também está servindo para tirar uma dúvida. As pessoas acham que o maior do mundo cresce dessa forma através do sol. E este nosso processo de crescer através do solo, aquele que fosse encontrar no mesmo sol e fosse tratar de um a zero, teria crescido e estaria maior que o maior do mundo. Pois o cajueiro de pós-normal tem uma idade de 125 a 130 anos, já o maior ocupando todo este embato, tem entre 100 e 150. A idade é aproximada, porque para se saber da idade exata de um cajueiro, é preciso cortar a matriz ao meio e fazer um processo conhecido como o carbono de 14. Seria no caso a contagem dos anéis de crescimento. Os anéis é uma camada vermelha que fica na parte central da matriz, cada camada um anel, cada anel leva 10, 15 anos de vida para ser formado. Só que se cortar na matriz para a sabedade, mata a planta. Então o botânico Luiz Antônio Rico de Azevedo, da universidade aqui, optou em fazer pesquisa com o pessoal mais idoso, onde chegou 115 anos de idade aproximada o maior e 125 aproximado um cajueiro de pós-normal aquele lá. Mas um cajueiro de pós-normal pode chegar a fatimentos de 150 a 300 anos de vida. Só não vai crescer com essa proporção. Este hoje ocupa a área de 80 cajueiros de pós-normal, 8.500 metros quadrados de área. Ele já foi pausado, se não tivesse ido ele estaria maior. Há projetos de futuramente ampliar a área ao lado, deixando ele crescer mais. Só que o pessoal está com medo que ele não pare. Toma o Rio Grande do Norte, ultrapassa o oceano, chega a África com o Brasil. Essa aqui é a matriz, é o tronco principal, a mãe, o pai, ninguém encontrou, mas a mãe está aqui. O porquê que esse cajueiro cresce? O mesmo botânico que tirou a idade aproximada, ou mesmo que fez escavação e teste DNA na planta, onde comprova que este se desenvolve e cresce através de uma anomalia genética. Não foi provocada pelo homem, naturalmente aconteceu, cujo nome é fitoteratológica. Na botânica, fito quer dizer planta terato, monstruosidade, o crescimento exagerado e lógico é estudo. Esta anomalia alterou os galhos, o galho em vez de subir, passou a crescer mais rápido, não suportando o peso, os galhos desceram ao sol. Cada galho que toca o sol, ele cria a raiz, o galho ficando forte, ele volta a subir. Não é um procedimento normal, um cajueiro de porco normal, se por acaso tombar seu galho, é o sol com a umidade e a apodreta. Este se adapta, cria a raiz, o galho fica forte e volta a subir, onde ele consegue crescer em média 12 metros quadrados por ano. O único galho a não crescer na área foi este motivo, comido pelo cupim, não teve força para continuar. Foi dado o nome de salário mínimo brasileiro, porque o desejo não subiu mais. Aqui as pessoas mais velhas dizem que quem tocar aqui nunca mais ganha mais do que dois, certo? É de um para baixo. Vamos fazer o teste com a senhora. O cajueiro tem duas hipóteses de plantadores. Primeiro é Luiz Inácio de Oliveira, pescador, antigo proprietário do terreno. A segunda hipótese de plantador é de tecido animal, a cutia. A cutia é um animal que come a castanha do caju. Antes de comer a cutia a terra, a castanha é o sol, que é para perder um líquido que fica na casca da castanha. Se você pegar uma castanha por acaso, já vai encontrar um líquido. Esse líquido em contato com nossa pele ou de um animal, esse líquido queima. Aí o animal cutia a terra para perder esse líquido, 10 a 15 dias. Retorna, pega e come. Poderia aqui ter aterrado, não ter comido, ter dado origem ao cajueiro. Aí ficou como forte plantador, Luiz Inácio é um animal cutia. Vocês podem até decidir ligando 0800 2001 para Luiz Inácio, 0800 2002 para animar. Vocês decidem conforme o gênero, 011. Para se ter ideia como o líquido da castanha queima, as pessoas utilizam líquido para fazer tatuagem. Coisa que não é recomendada, pois pode provocar o câncer de pele. Para se ter ideia da queimadura da castanha, eu me queimei. Eu era louro dos olhos azuis, olha como eu fiquei. Ele também é registrado no Guinness Book, é o livro do ré. Ele produz novembro, dezembro e janeiro, 70 a 80 mil frutas, equivale 2,5 a 3 toneladas de caju. O fruto esse ano teve um atraso em sua produção. Geralmente começa em novembro, durante novembro, dezembro e janeiro. Devido a falta da chuva do caju, começou em dezembro, porém o pessoal já está encontrando alguns maduros por aí. Ele é amarelo, suculento, rico em vitamina C e doce. O caju daqui é tão doce que a abelha não chupa mais com o mês de pegar a diabetes. Antes de ontem caiu um deles, matou 22 pessoas, tomem cuidado por aí. O caju daqui não é comercializado, para o visitante, só não pode subir, balançar e deixou da pedra. Eu tiro o alcance da mão com duas varinhas que é posta abaixo do cajueiro. Também é recomendado não comer mais que três cajus por dia, que é para não crescer igual o cajueiro exagerado. E o perigo não é crescer, é se ramificar, tomem cuidado. Para caminhar abaixo do cajueiro não tem trilha. Se forem caminhar, tomar cuidado para aquele lado. O casal foi ali procurar, caju se perdeu. Depois de um ano e meio a gente encontrou, não era mais um casal, era uma família. Tome cuidado. Ao lado direito da porta, ali até um mirante, que dá para ver a cola.